As iniciativas continuam sempre nesse momento que está acontecendo, está todo mundo nessa pandemia e um dos melhores equipamentos que nós temos no mercado, o Transamérica, o Hotel Transamérica, está promovendo um negócio interessantíssimo chamado Green Days e a Renata vai nos explicar o que é o Green Days. Vamos ver? Feiras e Negócios, um oferecimento, Transamérica Expo Center, em constante movimento. Inspirar para salvar vidas. Saiba mais em www.projetoispirar.com.br Olha, um dos centros de exposições e um dos hotéis mais interessantes que nós temos no nosso trade, que é o Transamérica Expo e o Hotel Transamérica, tem uma novidade legal com a Renata, Renata Camargo. Me diga uma coisa, o que é Green Days que o Transamérica está fazendo e está fazendo agora? Exatamente, boa tarde. O Transamérica Green Days, o lançamento aconteceu agora dia 26 de setembro, então é um espaço de mais de 10 mil metros quadrados ao ar livre, com muito verde, Então, a nossa proposta é fazer com que você possa ter um final de semana diferenciado, que você possa viver aí uma experiência, principalmente nesse momento, né, que nós estamos vivendo. Então, o Transamérica Green Days, ele traz uma programação bem diversificada, onde eu tenho eventos acontecendo às sextas, aos sábados a gente tem a nossa tradicional feijoada, com música boa, com bastante entretenimento, e aos domingos a gente traz um brunch maravilhoso, também com muito som, tudo isso nessa área verde, né, open air, é realmente para que você possa ter a sensação de estar no ambiente aberto, onde tem todos os protocolos, todas as normas estão sendo seguidas também, um espaço meio que privê, porque, de certa forma, é um evento para poucas pessoas, tá? Os pets são bem-vindos, então dá para você vir com a sua família, aproveitar o final de semana, sem preocupação, né, e a gente percebeu que todo mundo estava precisando disso, e de que forma que eu poderia oferecer algo diferenciado e que a pessoa se sentisse segura, segura, não está indo não só com a sua família, mas levando os seus filhos, enfim, os amigos, então, Transamérica Green Days tem uma programação bem diversificada, e a gente vai até dezembro. Ok. Renata, muitíssimo obrigado pela sua atenção, e o programa Feiras Negócios estará à disposição do Transamérica, está bom? Estão todos convidados para conhecerem. E a gente continua, até já. Por hoje o programa termina aqui, mas você continua se informando, inscrevendo-se no nosso canal do YouTube, que terão muitas matérias para que você possa ficar sabendo o que está acontecendo nesse universo. Uma ótima semana para você, família, e a gente te espera na semana que vem. Até lá. Feiras e Negócios, um oferecimento Transamérica Expo Center, em constante movimento.